A defender a democracia se torna ainda mais importante quando consideramos a campanha de desinformação e a fortaleza dos sentimentos pro-criminales em frente das nossas eleições europeias. Isto não é só um atleta, é uma possibilidade e uma que devemos cumprir juntos. Tive a ocasião de partilhar com a senhora Presidente do Parlamento Europeu o empenho do governo português no lançamento de uma campanha de sensibilização dos eleitores para duas circunstâncias. Em primeiro lugar, a possibilidade em que estamos a trabalhar de o exercício do direito de voto poder ser concretizado em mobilidade, ou seja, as pessoas poderem exercer o seu direito de voto ao longo de todo o território nacional e não apenas na secção de voto onde normalmente estão inscritos. E em segundo lugar, fazer também uma campanha de sensibilização para que sejam aproveitados os instrumentos que a lei dispõe, nomeadamente o voto antecipado. Eu próprio darei o exemplo e muitos membros do governo votando no dia 2 de junho. Não que estivesse impedido ou a pensar estar de férias ou a rezar algum descanso especial no dia 9, mas precisamente para mostrar aos eleitores portugueses que tenham outros planos, que é possível exercerem o seu direito de voto uma semana antes e que com isso podem dar o seu contributo para aquilo que é o desenho do país nos próximos anos. Escolher os nossos representantes no Parlamento Europeu, por via disso também escolher os próximos protagonistas de todas as instituições europeias, de todos os órgãos da União Europeia, é também tratar do futuro de Portugal. Ser português hoje é ser europeu.